E aí família, tudo verde? Tô de volta! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal! Bom, esse vídeo aqui que é patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo de futebol que deixa você bem informado com tudo que acontece com o seu clube do coração. Gente, eu vou deixar o link do aplicativo aqui embaixo na descrição, ele é totalmente gratuito, tem pra Android, tem pra iOS. Você que tá preocupado em como vai acompanhar o jogo amanhã entre Palmeiras e Corinthians, pronto gente, o aplicativo tá na sua mão, é só você acompanhar todos os lances em tempo real e também se manter informado aí sobre a semana do Palmeiras, sobre tudo que acontece no mercado da bola, belezinha? Queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se não for inscrito ainda e também ativando o sino da notificação pra não perder nenhuma informação. Hoje tem muito o que falar, tem treta aí de Gagliotti versus Andrés, tem a situação do Felipe Melo, que muita gente tá me perguntando se ele vai jogar ou não e também informação quentíssimas aí sobre o jogador Herreira, tá? O lateral lá que eu trouxe a informação pra vocês. Obrigada aos novos membros do canal e você que quer ser membro, ajude o canal aqui, seja membro também. O motivo do meu sumiço ontem foi aqui, né? Fui aprontar e fazer mais uma tatuagem, gente. Inclusive tem um barulho de martelo aqui, que é onde o meu tatuador que fez. Então, ignorem o barulho aí, o rapaz e a gente boa. Mas, tô de volta então pra trazer as informações do Palmeiras. Eu vou virar um gibi ainda, tá gente? Prometo. Vou lançar mais uma do Palmeiras também. Eu tenho quatro tatuagens do Palmeiras, pra quem não sabe, mas ficam todas na perna. Então, né? Não tem como vocês verem aqui no vídeo. Enfim, vamos falar de informação aqui, que é o que interessa. Eu queria começar falando sobre se o Felipe Melo vai jogar amanhã ou não. Muita gente tá me perguntando... Gente, o Felipe Melo continua passando por transição física. Ele e o Marcos Rocha treinou separado do elenco, então não joga amanhã. Tá? O Felipe Melo tá sem jogar desde a final do Paulista. É um tempo muito longo, eu acho demais, assim. Eu sei que ele é um jogador já... não é tão novo, né? Talvez tenha um pouco mais de dificuldade pra recuperar. Mas não é aquele jogador que sempre tá se machucando. Então, a lesão dele deve ter sido de um grau um pouco mais sério. Mas, ele não joga amanhã. Espero que, mesmo sem ele, o Palmeiras possa jogar aí com muito sangue nos olhos. Palmeiras e Corinthians. E... tô na esperança de ser um jogão. Eu acredito que tanto o Luxemburgo como o Thiago Nunes vai entrar pra esse jogo pressionado. Tá bom? Então... Mas não vou ter que o Palmeiras perder aí pra o Luxemburgo ser demitido. Não. Quero que o Palmeiras ganhe, ganhe bonito do Corinthians. Porque faz tempo que a gente não tem uma vitória em cima deles, né? Uns 90 minutos ali dentro do campo. Vamos falar de treta agora, e a gente já depois fala da informação do Herrera. Entre Gagliotti e Andrés. O que aconteceu, gente? Desde a final do Paulistão, Gagliotti não se comunica com o Andrés. E eles eram amigos, segundo o Andrés. Por quê? Lembra que vazou aquela informação que o Corinthians não tava seguindo todos os protocolos? Não. Minto. O Corinthians não queria fazer... É, o Corinthians não queria fazer... No último jogo da final, não queria testar os atletas. Porque, segundo eles, os atletas estavam confinados e não precisavam fazer os testes. E aí o Andrés soltou uma nota falando que o Palmeiras que não seguiu os protocolos. Porque o Palmeiras dava folga pros jogadores. Só que os jogadores do Palmeiras tinham folgas. Estavam liberados, sim. Mas eles faziam testes de 3 em 3 dias. E o Andrés falou que o Palmeiras não tava seguindo o protocolo. Enfim, foi uma briga ali entre Andrés, que disse que, segundo o Andrés, ficou chateado com o Gagliotti. Que foi o Gagliotti que expôs, dizendo que o Corinthians não queria fazer os testes. E aí deixaram de se falar e um não quer ir atrás do outro. Parece briga de marido e mulher, né? Bom, eu queria comentar sobre isso porque é algo que me incomoda muito. E que desde a final do Paulista, que o Corinthians ganhou dentro do Allianz Parque, eu já falei pra vocês que na época, no mesmo ano, né? Eu fui convidada pra festa do Palmeiras. Ele estava presente lá. E o Andrés também estava. O Andrés foi convidado pelo Maurício Gagliotti, mesmo depois de tudo que aconteceu. O que me deixa irritada nessa situação toda é que o Andrés precisou parar de falar com o Gagliotti pra comunicação dos dois ali acabarem, né? Porque depois de tudo que aconteceu, depois de toda a palhaçada que fizeram com o Palmeiras naquela final, o Gagliotti continuava lambendo o Andrés e vice-versa. Era um relacionamento de paz e amor. Nem parece que o Corinthians é o nosso maior rival. Eu sei que inimiga é uma palavra muito forte pra usar. Mas, gente, é uma relação que... Porque eu acho que, assim, Palmeiras e Corinthians não tem como ter uma relação tão amigável, assim, pela história, por tudo que representa esse clássico. Eu, como torcedora, acho que se fosse um Palmeiras e Corinthians jogando, sei lá, ping-pong, eu iria querer que o Palmeiras ganhasse, entendeu? Pra mim não importa. É Palmeiras e Corinthians, vai ser Palmeiras e Corinthians sempre. Eu fico incomodada em saber que teve que acontecer tudo isso pra agora Andrés e Gagliotti parar de se falar. Porque, pelo Gagliotti, né, ele continuava aí amores e mais amores com o Andrés, que é um cara... Ai, gente, eu nem vou falar sobre as características aqui do Andrés porque me dá nojo. Inclusive, ele também... Fiquei sabendo agora que ele tá arrumando dinheiro emprestado aí pra pagar o salário dos jogadores que estão atrasados pra motivar eles a jogarem contra o Palmeiras. Foi assim nos dois jogos da final... Não, foi assim nos dois jogos da final e foi assim também naquele primeiro jogo que teve depois da parada, que a gente logo pegou o Corinthians. Ele também pagou os salários aí pra motivar, né? Precisa jogar contra o Palmeiras pra motivar os jogadores, pra pagar salários, pra motivar os jogadores, né? É assim que o Andrés faz. Se é inteligente da parte dele ou não, não sei. Eu acho ele muito mau caráter. Se eu fosse torcedor do Corinthians, eu sentiria nojo de saber que esse cara está à frente da presidência. Enfim, essa relação de amor e ódio entre os dois aí continua. Mesmo assim, o Galiotti vai estar presente no Neo Química, né? Na Arena Neo Química aí. E não sei se vão se cumprimentar ou algo do tipo. Eu achei relevante, queria conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que precisou de uma coisa muito menos pra eles pararem de se falar. E aquele motivo da final de 2017, de 2018, a final de 2018 pra mim foi muito mais. A partir daquele momento, pra mim, Galiotti não tinha que nunca mais trocar uma palavra com o Andrés. E aí fica os dois, quando tem reuniões da CBF, tirando fotinho junto, almoçando, jantando junto. Eu vou falar pra vocês, eu não serviria pra ser presidente nunca. Deixo a opinião de vocês aí sobre esse assunto. Queria saber o que vocês acham dessa relação entre amor e ódio. E também comentar aí sobre o jogador Herrera, né? Que eu trouxe a informação pra vocês. Que a imprensa argentina tinha cravado já que estava tudo acertado. Mas, mas, o São Lourenço está dificultando um pouco essa negociação. Parece que o Palmeiras realmente tem um acordo já com o jogador, que eu falei pra vocês, que era em torno de 2 milhões de dólares, correspondente a 10 milhões de reais. Mas o São Lourenço tá achando o valor um pouquinho baixo. E tá aí nesse emblógio, né? Nenhum lado se resolve. O Palmeiras, gente, me incomoda bastante essa parte também. Porque a dificuldade que o Palmeiras tem de negociar um jogador, de comprar um jogador, a lerdeza. Tudo no Palmeiras vira novela. Pra vender é novela, pra contratar é novela. E assim a gente perde a oportunidade de mercado, vende jogador barato. Tem como não ficar irritado? Não tem, né? Mas eu tava assistindo agora um pouquinho da Fox, da Fox Sports, e eu vi eles falando que o Herrera tá muito próximo do Palmeiras sim. Então uns dizem que ainda tão conversando, outros dizem que já tem acordo entre Palmeiras e empresário, e outros dizem que o São Lourenço está dificultando. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu volto a falar desse assunto quando for oficial agora pelo Palmeiras. Palmeiras apresentou o Herrera, eu trago pra vocês. Palmeiras desistiu, não vai contratar, também eu trago pra vocês. Eu queria saber a opinião sobre tudo que eu falei aqui hoje, principalmente sobre esse jogador aí, o Herrera. A gente volta amanhã, se tiver informações durante o dia, eu trago pra vocês, e aí depois tem o pós-jogo, né? Depois de Corinthians e Palmeiras aí, então vocês corram aqui pro canal pra assistirem o pós-jogo. Até o próximo vídeo, a gente se vê e avante, palestra!